Rai, aperta o capacete que é mais uma pedrada do Didi Caio Beat Toda vez que você goza, agora eu fico satisfeito Esse é meu objetivo, o trabalho tá sendo feito Aí o boleto já subiu no meu passeio Eu fico patente quando tu goza primeiro Eu fico patente quando tu goza primeiro E tu só linguadinha e tá com a cara e chupando o beijo Eu fico patente quando tu goza primeiro É tapa na cara, tapa na bunda e chupando o beijo É tapa na cara, tapa na bunda e chupando o beijo Então vai novinha, desce, vem na minha direção Vai, bate o xerecão, no peru do cafetão, bolê Tá pro xerecão, no peru do cafetão, bolê Tá pro xerecão, no peru do cafetão Vai, bate o xerecão, no peru do cafetão, bolê Tá pro xerecão, no peru do cafetão Vai, 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 vai Toda vez que você gaza, moleque, fico satisfeito Esse é meu objetivo, o trabalho tá sendo feito Aí o boleto já subiu no meu pacete Eu fico patente quando tu gaza primeiro Eu fico patente quando tu gaza primeiro Me dou sua linguadinha e tacou a cará e fumou no peito Faz uma pedrada do DJ Carugueiro Enfim com o calcete, foda-o, tu gaza primeiro É tapa na cara, tapa na pôde, chupando o peixe É tapa na cara, tapa na pôde, chupando o peixe Enfim com o calcete, foda-o, tu gaza primeiro Enfim com o calcete, foda-o, tu gaza primeiro Enfim com o calcete, foda-o, tu gaza primeiro Então vai novinha, desce, vem na minha direção Marcos os bichos Piro no cafetal, mulher, tapa o serecão Piro no cafetal, mulher, tapa o serecão Piro no cafetal, vai, bate o serecão Piro no cafetal, mulher, tapa o serecão Eu caio, bicho, tá? Piro no cafetal, mulher, tapa o serecão Piro no cafetal, mulher, tapa o serecão